Oi senhoritas, como vocês puderam ver hoje é maquiando cliente e nós fizemos um esfumado sem marcação que eu sei que vocês amam Não repara a cara de bagaceira da pessoa porque a pessoa não é perto dela, estou em desvantagem Mas enfim, já clica no gostei se vocês avaliarem o vídeo aí pra positivo Se inscrevem no canal, põe lá no Instagram o meu, tá passando aqui o da Maria também E eu fiz essa make inspirada na Adriane Moraes, então se tu quiser ver o todinho, bora com a gente Vamos começar, a modelo está vermelhinha hoje porque a bichinha estava tomando só, né, vitamina D no 12 Vou começar hidratando a pele dela com soft da Nivea, olha pra cima Mais nessas regiõezinhas assim, embaixo dos olhos Primer vou usar esse da NYX, mais nessas regiõezinhas que tem poros Aqui no iluminador, pra ficar bem lisinho Vou usar a bruma da Bruna Malheiros Fecho os olhos, vou dar um banho aqui Deixa secar Fiz a misturinha de sempre, a 08 e a 02 da Alicia Academy Coloquei aqui na plaquinha A princípio vai ficar um pouquinho diferente, porque ela tá Peppa Pig hoje Mas depois vai igualar Espalho com o pincel língua de gado, depois dou o acabamento com a esponjinha Dá o acabamento com a esponjinha, tô aqui conversando, papiando, tinha até esquecido de mostrar Não esquece do pescoço Nem da orelha Vou usar o Snow da Maquia, que é o mais clarinho que eu tenho aqui Passa aqui na testa, no nariz Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui no queixo Trazer luz pro centro da face Acabamento com a esponjinha Essa célula tá forte, hein? Tô ficando meio cega Daí esfuma o suficiente pra não ficar marcação Fantastinha Agora a bicha ficou branca Depois, ó Agora eu vou usar o pó cameu, que vocês sabem que eu amo Da Benay Com uma esponjinha Aí tem que tirar o excesso, olha pra cima Passa um pouquinho aqui, principalmente nas regiões onde a gente colocou o corretivo Com uma esponjinha Com uma esponjinha Com uma esponjinha Daí enquanto fica cozinhando ali o pó A gente vai fazer o contorno Como ela é bem branquinha, eu vou usar esse mais clarinho Esse do da Belly Angel Vou fazer aqui Aí, como a pele aqui vai tá úmida Tem que ter cuidado pra não borrar Se você não tiver muita habilidade nessa hora Deixa pra fazer quando tiver tudo selado já com pó Aqui, as têmporas Aqui Um pouquinho do queixo Contorno aqui Pra fazer o nariz eu troquei de pincel Vou usar um pouquinho assim mais estreito Tirei o excesso Desce aqui da sobrancelha Duas linhas paralelas Não precisa corrigir o nariz Mas aí a gente devolve a sombra que a gente tem naturalmente Pra ficar mais bonita na maquiagem E aproveita dar mais uma venhadinha Agora eu peguei mais um pouquinho daquele pó solto E a gente vai tirar esse excesso que a gente deixou aqui Aplicando um pouquinho mais Fecha o olho Iluminador Eu vou começar com esse Esse daqui é o Gold 02 Da Dalla Makeup Vou aplicar aqui com os dedos Porque ele é pastinha Vamos ver se vai dar pra aparecer aí pra vocês Tem que ter cuidado porque ele pode tirar o que tá embaixo Então tem que ser meio levezinho Um pouquinho aqui no meio das sobrancelhas Um pouquinho aqui no nariz Um pouquinho aqui no nariz Em cima dos lábios Queixo Nossa! Gritou Agora o pigmento Eu coloquei aqui no potinho É desses daqui ó Desses shinglings assim ó Tango Eu usei o do meio Mais douradinho Pra gente ficar com uma pegada mais dourada Vira pra lá um pouquinho Aí eu vou aplicar um pouquinho em cima disso daqui Vai dar uma gritada É assim que a gente quer Mais douradinho hoje No nariz eu vou entrar com a pontinha aqui do dedo E vou fazer o nariz dela Eu gosto de usar esse da MAC Blush eu vou usar um mais coral Número 2 da Vult Vou passar aqui nas bichuchos Eita peito Gente daqui pro final da maquiagem Provavelmente precisa dar um retocar Sai muito Aqui eu vou usar o Snow Que é o mais clarinho que eu tenho na pálpebra Fecha o olho Passo com o pincel e dou o acabamento com a esponjinha Vou usar esse marrozinho que é bem terra A princípio é um duo de sobrancelhas da Belle Ange Que vocês estão careca de me ver usar Que dá pra perceber É pelo estado da coisa Colocar aqui no cantinho externo Alongando pra fora Vou entrar com esse pó da Vult É o número 6 Vou fazer aqui o cantinho Pra deixar um pouquinho mais longinho Aqui Gente, acho que eu avancei muito Daí eu peguei o restinho da base Passei aqui, esqueci de mostrar pra vocês E agora eu tô alongando de novo Só com o pincel sujo aqui, ó É assim, minha filha Quando a gente quer reproduzir maquiagem Não dá certo, a gente vai lá e conserta Aqui Paciência Agora eu vou entrar com o contorno Que daí você já tá maquiada Vou fazer aqui essa partezinha de novo Agora eu vou entrar com esse marronzinho Da paleta da Bruna Tavares Vou botar aqui no cantinho Sempre alongando, tá? Agora eu vou dar uma aquecidinha nesse alongado A gente usa cada termo, né? A gente usa cada termo, né? Esse aqui é um laranjinha da paleta da Bittarham Aqui eu vou tirar um pouquinho do excesso pra chuva Que tem uma acumuladinha aqui Vou entrar com um clarinho Esse aqui da paleta da Caterine Hill Tem que ser um bem branquinho Aí já aproveita aqui, ó Sobe um pouquinho em cima da sombra Pra fazer aquela transisão Transis... 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 Eita, quase não saí Agora eu vou fazer um detalhezinho com esse tom aqui Que é o Vida Eu sempre esqueço de falar as cores, né? Eu usei o Natureza, agora é o Vida Vai dentro daqui de onde a gente já colocou Agora a parte do grit Nós vamos usar um fixador Vou pegar esse aqui da Dalla Vou pegar assim com um pincelzinho Que é esse aqui Vou passar aqui abaixo Dando batidinhas assim Deixar bem pouquinho, quase nada E vou pegar com o dedo Aquecer aqui E colocar aqui também Essa parte branquinha aqui Emendando com a sobrancelha Gente, a cor que eu vou usar É um glitter da Dalla Makeup 332, eu acho Eu não vou pegar o pote Porque eu já quase derrubei ele Vou pegar assim Vou dar batidinhas aqui assim Pra tirar o excesso Ele tem que ficar bem espalhadinho assim Pra dar um resultado bom Acho que tá ficando bom É Aqui abaixo da sobrancelha Vai pegar um pouco da sobrancelha? Vai, mas depois a gente tira Agora vamos fazer o delineado A gente vai fazendo o delineado infinito Vou usar o Inglot E diluir com um pouquinho Do Ana Paula Marçal E com um pincel assim Enchampradinho Sem bolca Agora não pode brigar Aqui no início A gente vai fazer mais fininho E dando engraçadinho Daí eu vou usar um pincel lápis assim Ó E dar uma esfumadinha aqui Nesse finalzinho Pra camuflar um pouquinho mais Vou pegar um pouquinho desse escuro E vou dar uma batidinha aqui Pra deixar mais infinito Cílios aqui eu usei aqueles de cartela Chambilinho mesmo Com a cola da Macrylan E deixar secar aqui dois minutinhos Agora vou usar a máscara de cílios da Tango Vou usar a máscara de cílios da Tango Vou usar o delineador da Jolie Jolie Pra tampar a colinha E dar acabamento Gente, tá meio estranho que a sobrancelha não tá feita Mas já a gente faz Aqui a parte de baixo Vou usar esse daqui Com um pincelzinho língua de gato menor A linha da água dela a gente vai fazer branca Então deixa sem nada Chegar aqui um pouquinho eu vou abrir assim ó Agora eu vou entrar com um pouquinho desse tom meio rocheado aqui Que é o Vida E vou passar um pouquinho aqui no canto externo Passar em cima Então eu vou usar o corretivo mais clarinho que a gente tá tendo aqui Que é o Snow da Maquê Vou dar carimbadinhas aqui na linha da água dela Agora eu vou usar a mesma sombrinha branca que a gente usou Ó Gente, é fazer a língua da água, a língua não Meu olho é assim assim Nossa A linha da água Tá até esse aqui Tá embaçado já as coisas É assim mesmo gente Vai aos poucos Pode deixar Realidade da coisa Vou passar a máscara de cílios aqui embaixo O batom eu vou fazer mistura de dois Esse daqui é um marrom deluxe da Eudora Com o penha 29 da Zanf Esse que eu vou usar por fora e esse aqui por dentro Sem baúra Agora eu vou usar o da Mariana Mariana Acho que é Mariana Boca é nada Agora eu vou usar o top coat da Della Makeup em cima Vou botar aqui Super brilho Então é isso meus amores Meio que finalizado aí pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de joinha se vocês gostarem Se inscrever no canal Passar no meu Instagram Ludamaria também Tá passando aqui na tela pra vocês Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau tchau